Olá, crianças! Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Paloma. Eu tenho que dizer que eu estou com muitas saudades de vocês, eu não vejo a hora de reencontrá-los novamente para estar pertinho de vocês. Eu vim até aqui para mostrar para vocês uma atividade que eu sei que vocês gostam muito, é uma contação de histórias sobre a folha. E depois que nós contarmos a história, vou ensinar a vocês uma dobradura bem fácil e legal. Que vai ajudar as crianças a concentração e uma atenção. Então nós vamos começar com a nossa história. Era uma vez uma folha, ela era lisa, sem graça, sem forma. Até que um dia ela teve uma ideia, já que ela descobriu que podia se transformar do que ela quisesse. Então ela foi até a sua caixa. E ela saiu de lá em uma forma muito legal. Virou um leque, abandou de um lado, de um outro lado, abandou sem parar. Ela parou e disse, ah, não, estou muito cansada, não quero mais ser um leque, vou me transformar. Voltou a folha para a caixa. Então saiu de lá em um maravilhoso barco e foi para alto mar, sem pensar duas vezes. Vinha a onda e a onda, sem parar ela parou, ah, não, estou tão cansada, enjoada, não quero mais ser um barco. E voltou para a caixa. Então ela saiu em uma forma de um chapéu muito legal. Ela gostou de ser um chapéu e decidiu ser assim para sempre. Essa foi a nossa história. E agora nós vamos aprender a fazer uma dobradura em forma de chapéu. Vamos lá? Vamos comigo! Aqui estamos com a nossa folha supite. Lembrando que vocês podem fazer com qualquer outra folha que vocês tiverem em casa. Até mesmo em uma revista. Vamos dobrar a folha ao meio. Novamente ao meio. E nós vamos voltar, apenas para ficar a marca. Lembrando que da parte aberta, nós vamos dobrar a parte de cima, formando um triângulo. A mesma coisa do outro lado. Agora, embaixo, vocês vão subir essa parte, bem frente. A mesma coisa atrás. E pronto! Nós vamos abrir o nosso chapéu. E é isso. Nossa, o chapéu está pronto. Vou mostrar como exemplo um chapéu que eu mesma personalizei. Vocês podem estar disponibilizando para as crianças. Lados de couro, de cera, canetinha, para colorir, glitter ou até mesmo um tejou. Se vocês tiverem em casa. E deixar a criança usar a imaginação. E é isso, pessoal. Foi assim que ficou o nosso chapéu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, crianças!